E aí internet, Gabriel Sape aqui. Relaxa, esse não é o meu café da manhã todo dia. Hoje é sábado e sobrou pizza de ontem. Eu já estou há um ano em Portugal e faz seis meses que eu fiz o último vídeo respondendo perguntas de vocês. Então é isso que a gente vai fazer hoje ao longo do dia. Eu vou ter que trabalhar hoje, tem um monte de coisa para fazer, mas eu vou levar vocês juntos e vou respondendo as perguntas aos poucos. Beleza? Então bora lá. Vou aproveitar aqui a luz do estúdio para responder a primeira pergunta, que é da Thalita. Quais outros países pensaram em morar antes de decidir sobre Portugal? A Thainá é apaixonada pela Itália, tem um sonho de morar lá e o meu objetivo inicial era ir para o Canadá. Eu queria morar num país de língua inglesa, mas quando eu vim morar aqui pela primeira vez em 2016, eu me apaixonei pelo país, os planos mudaram e eu resolvi voltar para cá e a Thainá veio junto comigo. Eu vou aproveitar o incêndio para responder outras perguntas parecidas. A Luciana Mello perguntou, já visitou outras cidades e teve vontade de se mudar? E o Rolando perguntou, além de Matosinhos, que outras cidades com praia vocês recomendariam para morar? Cidade com praia aqui no norte, inclusive logo aqui ao norte de Matosinhos, tem Lessa da Palmeira, que é uma cidade linda, toda margeada pelo mar, tem umas praias bem bonitas, bem legais. E hoje, se eu tivesse que sair de Matosinhos, eu provavelmente escolheria ir para lá. Um pouco mais ao norte tem Vila do Conde, que é uma cidade pela qual eu também me apaixonei e seria uma ótima opção para morar se a gente tivesse que sair de Matosinhos. Só é um pouco mais caro, um pouco mais longe e o transporte público de lá até o porto demora um pouco mais. Então pronto, acho que isso responde a pergunta da Luciana também. Agora mais uma pergunta aqui da Thalita. Você se surpreendeu com o mercado de fotografia em Portugal? Eu não me surpreendi porque eu trabalho sazonalmente aqui em Portugal desde 2016, então foram ali 4 anos aprendendo como é que o mercado funciona. Mas é bem diferente do mercado brasileiro e eu vou fazer um vídeo só sobre isso, diferenças entre ser fotógrafo no Brasil e em Portugal. Então se você é fotógrafo no Brasil e quer vir morar em Portugal, assina o canal porque esse vídeo vai ter muita dica bacana para você. E uma aqui do meu xará, Gabriel Conchinhas. Vou colocar aqui o link do canal do YouTube dele que tem muita dica bacana de fotografia também. Encontraste dificuldade em trabalhar naquilo que gostas, fotografia, aqui em Portugal? Eu não vou dizer que eu encontrei dificuldade, mas eu tive que começar do zero em 2016 quando eu vim para cá pela primeira vez. E eu tenho um vídeo que eu vou deixar linkado aqui também, eu acho que o título é como conseguir clientes em outros países, onde eu digo o que eu fiz para me inserir aos poucos aqui no mercado do país. Acabei de filmar, editar e entregar um vídeo para o cliente em menos de 4 horas. Agora só falta sacar dinheiro, lavar roupa, levar a gata para vacinar e começar a edição de um vídeo frila. Agora mais umas perguntas da Luciana. Segue pagando INSS no Brasil? Eu na verdade nunca contribuí com a Previdência. Quando eu me tornei MEI em 2019, eu passei a pagar alguns impostos mensais. E eu acho que tem contribuição social no meio disso aí, mas eu não entendo nada disso. Então tipo, aposentadoria no Brasil nunca vou ter. A gente veio trazer a amenda para vacinar, a Tainá está bem ali esperando ela. Ela não gosta de aparecer, mas acho que de máscara e a uns 100 metros de distância não tem problema, né? Agora uma pergunta bem curiosa. O OLX em Portugal é confiável? Eu acho que é mais confiável do que do Brasil, mas ainda assim tem muito golpe e é para ter cuidado. Mas as pessoas também confiam mais. Esses dias mesmo eu vendi um fone de ouvido e na mesma hora o cara já transferiu para mim o dinheiro. Isso faz uns 3, 4 dias e ainda não consegui enviar para ele. Ele também não está me cobrando, enchendo saco nem nada assim. Então por um lado, como aqui tem menos golpe do que no Brasil, as pessoas confiam mais. Mas ainda assim tem que ficar ligado. Precisei vir no seu mercado e aproveitei para sacar dinheiro aí. Eu queria mostrar para vocês aqueles caixas eletrônicos que ficam na rua, na parede, assim, sem nada fechado. É bem interessante para quem é do Brasil. Mas não tem nenhum aqui perto de casa que funcione com o meu banco. Então agora, partiu secar roupa. Mais uma pergunta da Juliana, que está doida para vir para cá. Eu sei que ela está esperando o visto de dois dela também. Para o seu trabalho, exigiram o inglês? Nessa empresa que eu estou trabalhando, não. Até porque a comunicação interna da empresa é toda feita em português mesmo. O inglês não era tão importante. Eu coloquei no meu currículo que eu falo inglês, mas na entrevista não me perguntaram sobre isso, nem nada. Mas na clínica que eu trabalhei antes, isso era muito importante, porque ela tem unidades em outros países, inclusive lá no Reino Unido. E eu lembro que na entrevista, antes de ser admitido, perguntaram qual era o meu nível de inglês. Eu não fiz nenhum tipo de teste de inglês, então não avaliaram, mas perguntaram se eu falava, se eu falava bem, se eu conseguia me comunicar com facilidade. No geral, é bem importante falar inglês aqui, porque todo mundo aqui aprende inglês na escola. Então é básico, já se espera que as pessoas falem inglês bem, aqui na Europa inteira, na verdade. Mais uma pergunta aqui do Rolando. Se usar o faturamento no Brasil para se manter em Portugal, esse dinheiro é taxado aí? Eu acho que depende muito do que você está falando e como esse dinheiro vai ser trazido para cá. Existe, por exemplo, o visto D7, que é para brasileiros que tem algum tipo de renda estável no Brasil, que não dependa da presença deles lá. Por isso mesmo, é muito conhecido como visto de aposentados. Quem tem imóveis alugados no Brasil, por exemplo, também pode solicitar o visto D7. Então, um aposentado, por exemplo, recebe a aposentadoria no Brasil e tem lá os descontos devidos. E esse dinheiro é transmitido automaticamente aqui para Portugal e quando chega aqui também há mais descontos. Mas se você tem, por exemplo, apartamentos alugados no Brasil e fica se enviando o dinheiro mensalmente por o e-transfer, por exemplo, o dinheiro não é taxado na chegada aqui, mas também não sei como é que fica a questão de imposto de renda e coisas assim. Teria que pesquisar. Isso aí está fora aí do meu domínio. Ele também pergunta se é possível fazer o visto D2 sem a ajuda de uma empresa que auxilie nesse processo. Possível é, mas eu acho que é um processo muito cheio de minúcias e muito cheio de detalhes e com uma legislação que muda com muita frequência para se fazer sozinho. Eu acho que eu não conseguiria fazer sozinho. A assessoria facilitou muito. Eu basicamente só pagava as contas e assinava um monte de documentos. Então foi muito tranquilo mesmo. E eu repito, sozinho eu não acho que eu teria conseguido tirar esse visto, pelo menos não assim de primeira. Não estaria ainda em Portugal, isso com certeza. E aqui uma pergunta parecida da Renata e da Thalita. Basicamente, como estão as coisas aqui em Portugal depois da segunda onda do Covid e depois do segundo lockdown? O país ainda está todo fechado, está todo mundo em confinamento, trabalho em casa, obrigatório sempre que possível. E agora no final de março, início de abril, começa o desconfinamento. Ou seja, aos poucos as coisas vão voltar a abrir e vão tentar levar a vida para o normal o mais próximo disso possível. O número de casos aumentou muito no fim de ano, mas com o fechamento de escolas e início da vacinação, principalmente dos idosos, os lares de idosos eram um dos piores focos de transmissão de Covid, Então essas duas medidas ajudaram bastante os casos a diminuírem. Então antes, Portugal passou vários dias com uma média de 10 mil casos por dia. E agora, da última vez que eu vi, eu acho que anteontem teve tipo 600 ou 700 casos. Então está melhorando, mas ainda está longe do fim. Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que as perguntas que eu respondi tenham sido interessantes para vocês. E se vocês tiverem mais dúvidas sobre Portugal, sobre fotografia, sobre os assuntos que a gente trata aqui no canal, deixe aqui um comentário porque pode virar uma pergunta que vai ser respondida num vídeo futuro ou até mesmo o tema de um vídeo inteiro. Se preferir, também pode mandar mensagem para mim no Instagram. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Me segue lá que eu mostro um pouquinho da minha vida aqui em Portugal e de vez em quando dou dicas de fotografia também. Não esquece também de curtir aqui o vídeo porque isso ajuda muito o canal a crescer e atingir mais pessoas. E se você gosta desses assuntos que a gente tratou hoje, assina aqui porque aí você recebe meus vídeos assim que eu postar, beleza? Vou ficando por aqui então, a gente se vê no próximo. Falou!